Tão desejado aqui Mas cada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar E Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei E com Ele eu irei